Hoje chegou o equipamento novo patrocinado pela SV Bowning, e eu vou estar mostrando para vocês. Já fui cortando logo esse plástico e por dentro tinha outro plástico, até agora estou gostando, pois veio bem embalado. Tirei logo esse negócio pequeno que estava amarrado aqui. Já já a gente vai ver o que é isso. Vamos abrir essa parte grande aqui agora. Você provavelmente deve estar se perguntando o que é isso. E se você achou que é um telescópio, acertou! É um equipamento básico, e um dos mais indicado para quem está iniciando no ramo das observações astronômicas. Gostei bastante da qualidade de embalagem que eles mandaram. Agora vamos abrir logo esse treco. Resolvi abrir esse negócio pequeno aqui. Provavelmente deve ser o adaptador para pôr o celular no telescópio. E era mesmo. Vamos ver se a qualidade é boa. Pelo peso eu já imaginava que era de metal, o que indica que é muito bom, pois eu tenho outro adaptador do mesmo, e não é de metal igual esse. Amei muito! Agora vamos ver o telescópio ou luneta para quem quiser chamar assim. Esse é o tripé dele. É muito pequeno. É o único ponto negativo falado pelos clientes. Mas por ser um telescópio de fácil acesso, e de um preço muito acessível, o pessoal acaba levando em conta, e comprando um tripé por fora. Mas a qualidade desse é muito boa também. E ele também é de metal. Peguei essa bolsa aqui e fiquei surpreendido, pois já comprei outros telescópios, e não vem com uma bolsa para poder carregar o telescópio. E olha ele aí, já já vamos montar ele. O que é muito fácil. Qualquer um pode estar montando normalmente. Eu analisei bem e amei a qualidade do telescópio, sinceramente não imaginava que ele tinha essa sofisticação, tudo muito bonito. Fui tirando logo esses plásticos para já estar montando o telescópio. Olhem que lindo, pessoal! Esse é o modelo SV-28 de 70 milímetros de abertura, um dos telescópios mais indicados para quem está começando as observações astronômicas, como disse lá atrás. Agora vamos fazer a montagem, o que é praticamente apenas pôr o telescópio no tripé, simples e fácil. E se você pensou nisso, sim, esse meu irmão, mais curioso do que eu. Para montar ele é apenas por ele centralizado no tripé, e aperta o parafuso que tem do lado, muito fácil. E pronto, já está montado. Ele tem esse braço para poder manusear ele para cima, baixo e para os lados. Ele também veio com um paninho de microfibras, serve para limpar a lente ocular do telescópio. Sempre falo, pequenos detalhes que ganha o cliente. Esse pequeno detalhe me deixou muito satisfeito, pois no outro telescópio que tenho, não tinha vindo um paninho desse. Muito bom! Amei demais! Se você tiver dificuldade na montagem, é só estar pegando esse tutorial que vem nele, mas é muito prático. Então é isso pessoal, se gostou não esqueça de pedir o seu link na bio da página. Obrigado a todos e obrigado SV Bowning! Obrigado! 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 Obrigado!